Quando eu estou no computador, eu gosto de jogar joguinhos, eu gosto de mexer no Facebook, eu gosto de ouvir música e várias outras coisas. Esse é o meu iPad, esse é o meu PSP, esse é o meu DS que está aqui escrito, eles servem para jogar joguinhos. Assim como o Gabriel, as crianças da nova geração estão sempre conectadas e acessando a internet em diferentes dispositivos. Mas e as redes sociais? Será que dá para liberar ela para os pequenos? É difícil eu te precisar uma data específica, porque a gente precisa levar em consideração as diferenças maturacionais das crianças. Então a gente pode pensar que algumas crianças numa faixa etária X são um pouco mais maduras do que outras crianças. Facebook ou qualquer outro aplicativo ou qualquer rede social que a criança esteja conectada, há que se pensar uma questão de exposição e uma questão de permissão do que essa criança pode acessar. Eu uso o Facebook da minha avó e uso para conversar com a minha mãe e com o meu pai. Quanto ao Facebook, eu acho que as crianças não devem ter contas porque é uma exposição muito grande, né? E até é um risco, de repente eles criarem amizade com pessoas que possam trazer risco para eles mesmos. E eles não têm limite do que eles vão postar ou não e o que é saudável ou não hoje em dia. Eu também tenho uma conta no Clube Penguin, eu tenho um monte de amigos do Clube Penguin. É tipo o Facebook, só que com pinguins. E tu fala com ele, dá para jogar uma guerra de bola de neve, dá para brincar. As redes sociais específicas para os pequenos são uma ótima solução, já que é necessário cadastrar o e-mail de um responsável para abrir uma conta. Mas mesmo assim, é preciso controlar as conversas e interações. E apesar de todo o cuidado no uso da internet, é importante não esquecer de uma coisa. Brincar de verdade e fora da rede é essencial para todas as crianças. Isso é mais do que necessário. São crianças que são, neuroanatomicamente, o cérebro já está constituído para ter esse tipo de interação. É muitas vezes mais prazeroso brincar no aplicativo do que brincar na vida real. Então a gente precisa estimular atividades de lazer que não estejam voltadas às tecnologias. Se a gente te falasse, Gabriel, tu não vai poder jogar joguinhos no computador, nem falar no Facebook por um mês? Olha, consegui! Tchau, tchau!